Estúdio I, está no ar, sejam todos muito bem-vindos. Estou até emocionada, gente, porque eu estou aqui no coração do Estúdio I. É aqui dessa sala, dessa sala de controle, que pulsam os comandos para todo o programa Estúdio I. É daqui que tudo funciona. Sem isso aqui não somos nada. E aí a maior dúvida dos nossos assinantes é, Maria, quem fala com você no ponto eletrônico? Quem é a sua voz da sabedoria? Seu amigo imaginário? Olha, são dois amigos imaginários que são bem reais. Diga-se de passagem, meu editor-chefe, o Rodrigo Caruso, e minha editora executiva, Juliana D'Ameto. Como o Caruso está de férias, desculpa, gente. Não vou mostrar o Caruso. Quem fala no meu ponto é o Judamento, olha lá aqui. E aí, galera, tudo bom? E quem está com a editora executiva no lugar do Judamento é Renata Laje, olha lá aqui. Que é a nossa craque de política. Aproveita, Renata, e dá um destaque de política hoje. Bom, hoje o ex-ministro Sérgio Mouros filiou ao Podemos, fez um discurso mostrando que está no jogo político. Para a candidatura não saiu, mas a gente vai ficar de olho nessa história. É aquilo, ele só não disse que é candidato, né? Já o partido falou, eis aqui o próximo presidente do país, mas ele não falou que é candidato. Falou de economia, de segurança pública, de corrupção, deu todas as... de meio ambiente, mas deu todas as dicas, mas não falou que é candidato. O Ju, dá outro destaque para a gente de hoje, de política de Brasília? Espera aí, o primeiro destaque importante hoje é que o Caruso está de férias. Chora a internet, chora a internet. A segunda coisa, a gente vai falar de PEC dos precatórios. A votação foi um pouquinho mais folgada para o governo agora, mas o desafio está no Senado. Será que vai passar? Será que não vai? Nosso time de política vai destrinchar esse assunto para a gente. Agora, a dúvida é, estagiário serve para alguma coisa? Está ali o Matheus, nosso estagiário, vocês podem falar no nosso tema interativo. Estagiários importam? Importa muito, gente. Ele me salva muito, graças a Deus. Olha a turma da coordenação aqui. Dá um tchauzinho aí, gente. Consegui mostrar a todo mundo? Deixa eu continuar aqui no suíte. Vamos lá, temos aqui. Importante, né? Conhecer quem rala a beça para a gente. Olha o Rafael, coordenador de Telejornal. Bom, pessoal, boa tarde. Olha lá, o DAP-EV já está ali, no estúdio. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver, gente? Eu não enxergo nada daqui. Marlos, nosso diretor de TV. Boa tarde. Ele que faz todos os cortes, comanda as câmeras do estúdio IA. O Edilson está aqui. Você que passa o meu TP. Sou eu, sou eu. Boa tarde, todo mundo. Aqui, o Edilson. Olha lá, está aí. Vê se dá para ver. Está aí. Olha lá, está aí. Então, entra. Está vendo ali? Estúdio IA está no ar. E os destaques de hoje são o ex-ministro Sérgio Moro se filiou ao Podemos. E fez um discurso para mostrar que está no jogo político. Querida Lara, tenta explicar o que você faz. Ups, ups, ups. E a Lara? Eu coloco as tardes, os créditos. Tudo que aparece embaixo. Maria Beltrão, Moro se filiou ao Podemos. Isso, ao vivo, tudo. Tudo que aparece escrito ali, ela põe. Gente, o que será que Marcelo e Priscila fazem? É uma baita responsabilidade. Vocês que jogam todas as reportagens no ar, digamos assim. A gente recupera as últimas imagens, os factuais, para deixar tudo bem informado na hora, tudo que está acontecendo na hora. Muito bem, gente. Deixa eu caminhar, então. O Luan está ali, está de folguinha, porque ele passa a PP, mas não está passando hoje para mim, ó. É verdade. E vamos em frente. Outro destaque de hoje é o seguinte, né? Já mostrei bastante o bastidor. Vamos que vamos. Outro destaque é a inflação, que ficou 1,25 agora em outubro. É a maior inflação para o mês de outubro, desde 2002, em 19 anos. Portanto, eu quero saber o seguinte. Como é que fica o seu Natal, hein? Com essa inflação nas alturas. Como fica o seu Natal? Vou tirar mais para cá. Assim, Paulinho? Como é que fica o seu Natal? Você é do tipo que não vai comprar nada, vai enxugar presente, vai enxugar sei, Maria, ou você, toma mais uma lembrancinha, né? Toma mais uma lembrancinha, né? Participa do nosso interativo para a sua mensagem aparecer ali na nossa janela interativa. Gente, esta extra, aquela música. I'm too sexy for my party. Too sexy for my party. No way I'm disco dancing. Está fazendo 30 anos. Right Sanford. O que é Marcelo Lins? O que é Marcelo Lins? A gente estava se perguntando aqui, boa tarde, Maria, boa tarde a todo mundo, se você viria para o programa em algum momento. Gente, tem que mostrar o bastidor, tem que mostrar o coração do estúdio. E o suíte era o coração do estúdio. Da TV dizem, Marcelo, vai falar de búfalos hoje. Búfalos americanos, bisões, mais conhecidos como bisões. Gente, adoro bisão. Participe do nosso estúdio. E participe dessa questão da inflação. Inflação no Natal, como fica o seu Natal? O que você vai mudar nesse Natal? Se vai mudar alguma coisa para esse Natal, estou cantando com vocês, hein? Vai aparecer aqui o WhatsApp? Já apareceu, gente? Põe aqui para mim. 2-1-9999-5555. 2-1-9999-5555. Sua participação é muito importante para a gente. Intervalo é rápido. A gente volta já já. Tem rodadinho. Rodadinho. Tchau. Tchau.